Direto da fábrica, tamanhos grandes até o 58, aqui na Farus. Farus, é isso mesmo. Tem na Língia de Vasconcelos, tem na Rodoratória, esperando com uma moda pra você que veste até o 58, mas muito jovem, né? Esse vestido... Gola drapeada. Olha que charme essa gola drapeada. E essa malha é gostosa, hein? Quanto custa um vestido como esse, Midi? R$ 24,00. Aqui todos custam R$ 24,00? É, trepe de cedo, R$ 24,00, Rinho, R$ 24,00, Gorgurão, tudo, gente. R$ 24,00. R$ 24,00, R$ 24,90, é isso? É, é isso. Maravilha, é uma mais cansada que o outro. Até o 58. Até o 58. Aqui, bermudinhas e regatas. Nós estamos liquidando mesmo, R$ 7,90 até o 58. R$ 7,90, e ela facilita o pagamento, vem conversar. Olha as regatas, que gostosas. Tem malha, tem viscose, né? Tem viscose, isso. R$ 27,90. Aqui, quanto custa? Aqui são fricas, tá R$ 14,90. R$ 14,90. E as calças também, R$ 14,90. Gente, que calça bonita. Tem vários tecidos, né? Chambrê, crepe de seda, sabe? Tem vários... R$ 14,90. Até porque é direto da fábrica, né? Agora aqui, olha, é uma roupa social chiquérrima pra você arrasar. Olha, parece pintada a mão. Quanto custa uma roupa dessa? R$ 39,90. R$ 39,90. E esse conjunto aqui que tá bárbaro? R$ 39,90? É. Você não pode nem pensar em perder. Anota, até o tamanho 58 é aqui mesmo, na Faro, de segunda a sexta, das oito, até às seis e meia. Fora o que a gente mostrou, tem moda masculina, tem lingerie. Vira pro lado de lá, tá, Zan? Depois que tem camisola também, tá? Rua Doratório, 1066, na Moca, 6692-6209. Avenida Linde Vasconcelos, 1030. Telefone 279-3477. Até o 58, na Faro. Tchau, tchau.